Time-lapse. Você tem alguma ideia do que seja isso? Reza a lenda que time-lapse é uma técnica de fotografia onde você grava um vídeo durante vários minutos ou durante várias horas, dependendo do profissionalismo e do saco que você tiver também, e depois você acelera esse vídeo, você corta os frames, fazendo com que eles passem no vídeo final de forma mais rápida. Isso dá um efeito bem legal se você quiser fazer com, por exemplo, o pôr do sol, o nascer do sol, é um efeito realmente muito bacana e a maioria dos celulares hoje tem apps ou você tem a própria câmera nativa do celular que pode fazer isso. Eu gravei alguns vídeos para demonstrar isso, dá uma olhada. Eu utilizei um iPhone 6 e a app Hyperlapse, que é desenvolvida pelo Instagram. Também coloquei o link aqui embaixo na descrição, se você quiser baixar a app. O iOS conta com esse recurso nativamente na própria câmera dele. Eu não tenho certeza sobre o Android, porque faz tempo que eu não uso, mas eu acredito que ele tenha sim. Eu lembro que a app da câmera do Android era bem bacana, tinha vários recursos legais, inclusive aquele recurso de tirar foto 3D, quando você roda a câmera, saca? Eu acredito fortemente que ele tenha esse efeito sim. Mas eu, particularmente, eu prefiro Hyperlapse, que eu estava comentando agora há pouco, porque a qualidade do vídeo fica realmente muito boa e é realmente muito fácil gravar e exportar o vídeo. Sensacional. Basicamente, o que você precisa fazer é encontrar alguma coisa interessante para gravar e ter saco para gravar, porque você vai gravar, tipo, um minuto e vai virar seis segundos. Mas no final vale a pena, porque fica um efeito bem legal. Eu vou colocar agora um vídeo que eu gravei no terraço do meu prédio, que eu fiquei alguns minutos gravando, então, pelo fato dele demorar mais, ele ficou mais interessante. Você vai notar que no começo do vídeo o céu está mais claro, ele está um azul ainda, e depois de alguns segundos, que na realidade foram minutos, porque eu gravei, depois acelerei, depois ele acaba ficando escuro porque estava anoitecendo. Então dá para ver claramente qual que é o objetivo desse efeito. E aí, galera, curtiram? Se curtiram, gravam aí e coloquem aqui nos comentários que eu quero ver o seu vídeo também, beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais! Tchau! Tchau!